Na comitiva tinham representantes da Itália e Portugal, além de mais nove pessoas que coordenam algumas áreas que cuidam das penas alternativas no sistema penitenciário de todo o Brasil. O primeiro lugar visitado foi a CAP, Central de Alternativas à Prisão. Ela faz toda a logística, o acompanhamento, os encaminhamentos das pessoas que passam pelas audiências de custódia. Desde as escoltas no fórum para a apresentação do juiz, até os devidos encaminhamentos. Foram apresentadas ao grupo medidas alternativas de prisão, como o uso da tornozeleira eletrônica e audiência de custódia. Por causa de medidas como essas, Goiás foi reconhecido como sendo um estado modelo na ressocialização de presos. Goiás é um estado que segue a política nacional construída pelo Departamento Nacional Penitenciário, através do qual as medidas são efetivas, são efetivadas, já desde a audiência de custódia. Então o estado busca dar soluções efetivas e imediatas para todos os casos que são apresentados. Ter escolhido Goiás como referência, para nós é muito importante, porque a UNP trabalha diretamente com os apenados, realmente levando a ressocialização através do trabalho religioso, mas também de atividades sócio-educativas, que promovem essa ressocialização, inibindo que esses apenados venham reincidir, retornando para o sistema prisional. A comitiva também conheceu como funciona o modelo goiano de penas para quem comete crimes menos graves. A central integrada de alternativas penais do estado de Goiás, ela foi feita justamente para poder trabalhar com essa forma. Ao invés do indivíduo ser preso, ser encarcerado ou usar a tornozeleira eletrônica, por ser um crime de menor potencial ofensivo, então ele vai ser monitorado, mas não por tornozeleira, vai ser monitorado por uma fiscalização feita por servidores, e ele vai cumprir horas determinadas pelo juiz da Vepema. A ideia do El Pacto é essa, trazer algumas experiências exitosas do continente europeu para a América Latina, guardar as devidas proporções e as readequações necessárias para que a gente possa replicar isso no nosso país, principalmente nesse pilar penitenciário do sistema de justiça criminal. Um programa europeu chamado El Pacto é financiado pela Comissão Europeia e vai investir cerca de 84 milhões de reais. O objetivo é ajudar a América Latina na luta contra o crime. A representante deste projeto esteve na comitiva. Acompanhada de um intérprete, avaliou as reuniões. É muito interessante colocar as experiências europeias e do outro mundo em confronto, porque é uma riqueza também para nós. Há sempre alguma coisa a aprender e a aportar no nosso país. É muito interessante fazer a troca de informações de duas culturas, de dois povos diversos, você aprende sempre de ambas as partes. E ver toda a questão das prisões como um lugar de salvação, não um lugar de condena, onde vai para castigar. Não, é justamente para recuperar as pessoas. Não, é justamente para recuperar as pessoas. Não, é justamente para recuperar as pessoas.